O governo interino da Bolívia e os representantes da gestão eleita, encabeçada pelo socialista Luiz Arce, deram início à transição de poder nesta quinta-feira em uma reunião em La Paz. Segundo os presentes, a reunião foi cordial e todos aderiram ao diálogo para possibilitar uma transição transparente e ordenada. O processo deve durar até a próxima sexta-feira, dia 6, já que no domingo, 8, está programada a posse do novo presidente. Com 55% dos votos e uma vitória em primeiro turno, Arce chega com respaldo para por fim a crise política no país, iniciada com a renúncia de Evo Morales depois de supostas fraudes eleitorais e pela guinada direita do governo interino.